Pois me parei Ah, eu chorei de dor Toda vida eu sou feio e rejeitado E eu nunca te amo O que que faz a gente ter tanto dinheiro Carro de luxo, casa boa e tudo bem Mas nunca tive o principal em minha vida Eu nunca tive o carinho de ninguém A saudade vai A saudade vem Eu sozinho no meu quarto Esperando por alguém A saudade vem Eu sozinho no meu quarto Esperando por alguém A minha vida foi somente no trabalho Eu já sofri demais Desde criança fui jogado pelo mundo Não conheci meus pais Quantas vezes eu chorando pelas ruas Mas Deus no céu iluminou o meu caminho Mas a verdade eu não sei quem são meus pais Estou aqui Estou aqui mas eu não sou de um meu fim A saudade vai A saudade vai A saudade vem Eu sozinho no meu quarto Eu sozinho no meu quarto Esperando por alguém Eu sozinho no meu quarto 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 Obrigado.